Olá, boa noite pra você e nós começamos com um flagrante. A polícia fazia uma operação em Maringá quando deu de cara com um assalto em andamento. A nossa equipe também estava lá, acompanhou tudo bem de perto. Um assaltante que estaria armado em fuga. Nosso repórter cinematográfico Elvis Marçal acompanhou de perto a prisão do suspeito. O Paulo foi a vítima do assalto e conta com detalhes como tudo começou e terminou. Ele entrou no carro, pediu pra eu levar ele pra um lugar e eu falei, cara, eu tô ocupado, eu tô fazendo negociações aqui e ele levantou a camisa e mostrou a arma. E aí eu mostrei a arma, ele entrou no carro e pediu pra ir andando. Aí eu fiquei andando com ele pra lá e pra cá sem rumo, ele muito nervoso. Ele pediu pra eu deixar ele aqui na Santa Felicidade, aí eu desci a Serra Azul e aí encontrei ali a defesa civil. E aí na defesa civil eu pedi pra eles ligarem, porque ele tinha roubado meu celular. E aí eu vi uma viatura da civil. Encontramos o rapaz aqui e aí a polícia já veio e já fez o excelente trabalho deles. Agora nós vamos mostrar o simulacro de arma de fogo que já está na mão aqui do investigador Paulinho. Dá só uma olhada. Isso aqui, a hora que a vítima está sendo feita ali rendida, isso aqui se passa facilmente por uma arma de fogo. Ainda mais com o nervosismo da vítima, mas a polícia estava aqui no bairro fazendo uma operação contra o furto de cobres e venda, né, receptação desses cobres furtados, quando se deparou com essa situação e já resolveu também o outro crime que estava acontecendo. Agora o suspeito já está preso, vai ser encaminhado à cadeia pública da cidade de Maringá. E nesta edição do RIC Notícias, nós vamos mostrar também. Hoje no RIC Notícias, três meses após desaparecimento de empresária, a polícia concluiu inquérito. Mulher foi assassinada pelo ex-marido. DR assina contratos de manutenção das rodovias para o período sem pedágio. O custo é de 93 milhões de reais. Nova Ferroeste vai ligar o Mato Grosso do Sul ao porto de Paranaguá. A NTT liberou três lotes para a construção de linhas férreas. E você vai conhecer um presépio vivo que encanta visitantes na região de Maringá.